Outra peça que a gente explora muito aqui na loja são os abajures, né? A luz faz muita diferença, então assim, a gente trabalha com vários estilos, desde um clássico em Murano, até um contemporâneo, em Cimento, pra Quarto. Então assim, a gente vai também focar nos abajures pra vocês verem. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade pra falar das peças de parede. Essa que é feita com uma fita que é super interessante, a gente já teve no preto, e agora eu recebi nessa cor, aquela que eu chamo de fita também, né? Que é uma escultura, é quase uma dobradura, né? Os carrinhos também são a bola da vez. Você pode montar tipo um barzinho, você pode deixá-lo vazio pra usar, né? Pra movimentar na casa quando precisar. Então também a gente não fica sem os carrinhos porque eles fazem muito charme e tem tido muita procura. Gente, essas mesinhas também são como os carrinhos. Muitas vezes não é nem pra colocar nada. É pra ela estar disponível pra na hora que você precisar colocar do lado de um sofá, pra usar com laptop, pra usar com comer, né? Com prato, com as coisas que a gente faz na frente da televisão mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí